Consolador Consolador Não sai daqui Meu peito dói, minha alma chora Se tu sair Consolador Consolador Mora em mim Sinto vazio Quando estou Longe de ti Perdoa O meu coração Das vezes que errei sem perceber Mas não Não vai embora Não sai daqui Meu peito dói, minha alma chora Se tu sair Consolador Espírito Santo As vezes Ei Ei Quando Quando Minha alma se cansou Fostes Minha força Minha força Minha força Não sai Não sai Não sai Meu peito dói, minha alma chora Se tu sair Quando não está aqui Consolador Morar Morar em mim Sinto Sinto um vazio Quando Quando estou Longe de ti 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 Longe précie